Música Pois é, Marta, essa semana, foi na última terça-feira, eu tomei conhecimento à tarde, quando eu ia para a Câmara de Vereadores e aí tomei conhecimento de que teria saído o pedido de afastamento do prefeito Dinaldio Vanderlei e aí nós procuramos saber, foi o oficial de justiça lá na Câmara, procurando o Salles Júnior, para assinar essa questão, discutei a questão da posse de Bonifácio Rocha e aí depois eu encontrei com o Salles, o Salles me disse que tinha já assinado e na quarta-feira, por volta das 8 horas, 8 e 5 da manhã aconteceu a posse de Bonifácio Rocha, sendo o prefeito interino da cidade de Passo porque Bonifácio está interino, está provisório, enquanto essa liminar prevalecer, né, Marta? Porque há a possibilidade aí de ser derrubada ou não essa liminar então deverá ser julgado o método dessa questão, que deverá ser pelo pleno do Tribunal de Justiça que são 19 desembargadores e a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer se será derrubada ou não essa liminar ou se Bonifácio vai permanecer por mais tempo à frente dos destinos de paz Adilton, Bonifácio, ele deixou alguns secretários da gestão de Naldinho? Exatamente, deixou, por exemplo, o Manoel Noia e ele me disse que Manoel Noia conhecia bem a administração e vai continuar, vai ser secretário gabinete, chefe de gabinete, né, do prefeito Bonifácio Rocha e ficou outro secretário também, né agora, houve algumas mudanças, né, está fazendo a mudança gradativamente tivemos, por exemplo, a saída de Isis Carla da fundação que a fundação tem estátua de secretaria é o autarquia, mas o salário é igual ao do secretário, né o presidente da fundação ganha 7 mil reais e aí ela passou, houve um remanejamento ela passou a ser agora secretária executiva e o Deleon So, inclusive foi meu colega de curso de jornalismo até terminou comigo ele passa a ser o presidente da fundação, né e aí houve outras mudanças, por exemplo, a infraestrutura saiu o Júlio Brandão, que era primo do prefeito e entrou o Augusto Cambuim que é também família do prefeito, né que é família da mulher, da esposa, né que é o Augusto Cambuim é o novo secretário, ele é arquiteto, é o novo secretário e aí Legenda Adriana Zanotto